Antes de dar mel, além de muito carinho Hoje é na beleza, me chamando, te aplaudindo de ser Bacadinha, 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 bacadinha Não sei o João, amor Bacadinha, 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 bacadinha Deu pra aprender já? Faz pimentão pra aprender Eu fiz uma proposta só pra ver se ela queria Jabe a gostosa pra tomar a bacadinha Antes em dar mel eu lidei muito carinho Hoje ela me liga, me chamava, já pusei o vídeo de ser Bacadinha, 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 bacadinha Cheio de amor Bicadinha, bacana, 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 bacana Cheira de amor 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 Ave Maria